Vamos lá, já tô indo pra Itajaí, tô voltando com Juliana Sene, que também tem outro registro que nos entristece. Uma equipe de saúde do município de Penha foi fazer uma visita e encontrou uma criança morta dentro de casa. A Juliana tem os registros pra gente, as informações desse caso. Ô Ju, a criança já tinha saído do hospital, né? E foi levada pra casa e a equipe foi ver porque ia atendê-la, ainda continuando o atendimento do hospital, e aí diagnosticou a morte, né? Isso, Márcia. A equipe de saúde ali da unidade básica da Coab, que fica na cidade de Penha, se deparou com essa situação trágica e inusitada na última sexta-feira. As profissionais foram até a casa pra atender essa criança de 3 anos de idade, que era autista. Quando chegaram no quarto, se depararam com o menino já morto na cama. A mãe relatou que amamentou o filho por volta das 11h30 e, em seguida, colocou ele pra dormir de bruxos, que era assim que ela sempre colocava ele pra dormir, que ele estava acostumado. E olha só, às 13h40, né? Ou seja, 1h40 da tarde, foi que essa equipe chegou e constatou essa situação. Então, durante todo aquele momento, a mãe não percebeu que o filho não estava bem. Foi feita a massagem cardíaca por cerca de 20 minutos nessa criança. Foi chamado o corpo de bombeiros, mas quando os bombeiros chegaram, já identificaram que esse menino estava sem vida. Você falou da questão do hospital. Realmente, esse menino estava internado. A mãe retirou a criança do hospital sem a criança ter recebido alta médica. Seria o primeiro atendimento que essas profissionais iriam fazer com relação a essa criança em casa. E, depois de toda essa situação, a polícia militar e também a polícia civil.